Galera, galera, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui que é meio polêmico pra saber a opinião de vocês. Eu sei que tem muitos professores aqui, aspirantes a professores, né, cara? Não sei se já aconteceu isso com vocês na academia aí, mas tenho quase certeza que já aconteceu, viu? Mas qual que é a opinião de vocês e o que vocês fariam nessa ocasião, né? Vocês sabem aí que todo dia entram alunos novos aí, né, cara? Entram alunos que sabem fazer alguma coisa, alunos que não sabem fazer nada, alunos ignorantes, né, cara? Aqueles que querem sair na porrada de todo jeito, que não aceitam perder. Alunos bichões, né, mano? Que acham que já entra sabendo que já vai bater no professor no primeiro dia. Nesse vídeo, cara, era um cara que tava querendo aprender ali um Wi-Thai. Era um brigador, né, cara? Vocês vão reparar aí no vídeo que ele era brigador de rua, que esse cara aqui gosta de arrumar confusão e tudo mais, mas ele queria aprender uma arte marcial ali e ele entrou na academia, no pensamento dele, ele ia quebrar o professor na porrada ali na frente de todo mundo, né, cara? Só, cara, que o professor ficou sabendo que o cara é assim, e mesmo sabendo que era um aluno ali, né? Olha só o que o professor fez. Quebrou o menino na porrada, rapaz. Você tá doido? Vou nem narrar esse vídeo, vou deixar vocês verem aí, e depois vocês deixam as suas conclusões aí do que você faria. Se o professor tá certo ou não tá. Dá uma olhada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não! E aí A£ O! A£ O! E aí Seu-se-se 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 Fala, cara, 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 cara. Obrigado, obrigado. Obrigado. Ei, tu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, só você já. Não. tá vendo só galera eu achei exagero não precisava fazer isso né cara podia ter dado uma marcada ali né que no Muay Thai até que é normal né mas bater assim para derrubar para arrebentar meio mundo aí é meio pesado ainda mais no Muay Thai né cara que são porradas golpes traumáticos ali se é no Jiu-Jitsu dá aquele amassado ali que a cegada de tatame na cheia também não machuca tanto né dá aquela raladinha de lésbica mas é né nada assim tão traumático igual Muay Thai esses chutes na costela aí tudo mais mano os caras é perigoso ir direto pro hospital né velho então é brincadeira mas quanto a esses alunos valentões aí né cara que já chega na academia querendo bater em todo mundo debatendo o professor tudo mais que você faria você como professor dava esse castigo nele aí mesmo achava ali o tatame assim ah já que você é bom já que você fala que bate e o bichão então vamos lá nós dois ou você sentaria com o cara e conversar e falar assim mano não é bem assim não é assim que funciona a banda não você se ponha no seu lugar e se você quiser treinar comigo vai ser de tal tal forma o que você faria velho tem umas academias que os professores são bastante rigorosos hein mano garanto que por aí acontece muito isso hein de colocar o aluno no meio do tatame ali o chicote tá lá mas pro outro lado também tem uns professores mais conscientes que preferem conversar mesmo sabendo que pode folar o aluno vivo ali o cara no caso né não faz né a minha opinião é o seguinte eu achei exagero nada a ver isso aí bater desse jeito no cara por mais que ele seja um valentão e tudo mais ali e gozo né velho eu acho que dá uma queimada na academia também né mas comenta aí embaixo o que você acha se fosse você o que você faria bem doido nesse caso né mas comenta aí embaixo mas se galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham curtido deixa o like e inscreve no canal mano deixa o like e dá essa moral aí comenta não esquece de comentar porque essa opinião é muito importante aqui vou ler todas tá vamos juntar a próxima e fui